Eu sei que é o bicho Pô 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 Ela tomou no rabo com esse daí que deu, ela mata, cara. Aí, ó. Ah! Coitada! É um jacuaiano, é o quê? Piscapou a água aqui. Moelonha! Tá dor, coisinha? Ah, moelonha ali, ó. É uma grande fruta dela. Moelonha ali, moelonha! Ó, 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 ó! Agora que é a f... Já é, já é! Fá! Fá! Fá!